Atenção para a chamada que vai começar O sol está no ar Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama na grande, papão Acelerando, chamando na grande Botando para descer, está só começando Moído, lariada, fulera E não senta aqui nem por 100 Uma cocada na maior E se não for, quero que um boi Bangalo lhe morda Muitas pegadinhas, várias pegadinhas Para você, você escuta pelas 521 Em todo o Brasil, então pela Moção FM Moção.com.br Entre lá, 24 horas de fulera É que você sabe, Roberto e o Carlos É igual a panetone do bom A gente só vê no fim do ano E pela televisão, né? Exato É de com força A medida é toda Oi Oi Oi, dona Celeste, tudo bom? Tudo bom Dona Celeste, a gente está aqui da grife Só de agar externo E a gente está retornando para lhe entregar o seu produto Que hoje em dia é moda Como a senhora sabe As mulheres se preocupando em se atual Estão usando muita algema No lugar de pulseira Por conta do povo que está sendo preso A senhora quer que a gente entregue suas algemas quando? Não, eu não Não foi eu não Qual é o número do braço da senhora? Não sei nem da senhora do meu braço Eu não uso essas coisas não Não foi eu não Dona Celeste, a senhora quer usar? Que eu acho bonito, é? Mas eu não quero usar Que eu não uso essas coisas Porque no lugar daquelas pulseirinhas Que normalmente as mulheres usam Hoje em dia para ficar na moda Elas estão usando essa pulseira Vem ela nos modelos federal e militar Qual é que a senhora quer? Não, não Eu não fiz esse pedido não Foi eu não Mas a senhora não pediu uma carta? Eu não vi o nome de quem Foi delega Não foi o pedido e pronto Foi delega Não, foi eu não E nem eu quero isso Nem foi eu que pedi E nem eu quero não Pois Dona Celeste Disseram que essa algema Era para botar na língua da senhora Essa senhora fala demais É, pois é Foi alguma engraçadinha Para botar na p*** Da mãe desse que está botando Esse que botou Dona Celeste A senhora está dizendo isso comigo Vá tomar no c*** Seu viado safado Agora quando a conta do telefone chegar A polícia vai bater na sua porta Seu safado E a algema vai chegar na sua língua Cachorro Vá tomar no c*** É nada Chamando na grande Botando para descer Agora eu quero ver o papo comigo Pega Ah, esse lembre Eu nunca confio em boneca inflável Com problema de pito Que é a maior furada E agora vai confiar em quem? Nos portos SP Tu sabe Portos SP Confiança aí passando Boa viagem Boa viagem Abateça nos portos SP E faça boa viagem Para ouviu lá SP combustíveis Abateça Para meu patrão Boa viagem Todo mundo faça Uma boa viagem Com segurança Com tranquilidade Abatecendo nos portos SP Lá tem os melhores produtos Melhores produtos do mercado Abateça lá combustível De qualidade Nos portos SP Confiança Em todo lugar Quero ver o papo Vou pegar de volta Vamos 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 Daquele vez Vamos pegar Alô Opa, tudo bom? Tudo bom É a Assunção que tá falando, né? É Assunção, eu tô lhe ligando Porque assim O pessoal tá todo mundo comentando Que agora você é fitness É verdade que você virou fitness? Virou o que, menor? A senhora virou a senhora Se tornou fitness? E o que é fitness? A senhora tem ciência Que tá espalhando pro povo Que a senhora é fitness? A senhora tá ouvindo O que eu tô dizendo, né? Assunção Eu tô ouvindo Eu tô espalhando o quê? Que a senhora agora é fitness? Eu não tô entendendo esse nome, não Eu digo A senhora sabe Que todo mundo tá espalhando Que a senhora é fitness Que a senhora se tornou fitness A senhora tá sabendo disso aí? E o que é esse negócio de fitness, hein? Fitness é aquelas mulheres Que vão malhar E vestem aquelas calças de laica Coladas Mostrando a pata do elefante Só com batata doce com ovo E depois Ele dando pôde Ai, pra uma pôr Ó, se você tiver com brincadeira Sabe o que é que vai acontecer? Eu dou parte de você Abro um BO E dou parte de você, viu? É tu que vai me acompanhar Na minha física? Você tá endoidando, hein? Não foi tu que ligou pra mim Querem fazer um apoio de frente? Menina, eu tenho que fazer, viu? Eu não ligo pra quem eu conheço Quanto mais pra quem eu não conheço Tenha vergonha, isso é futuro Ei, mas o seu fitness tá aí, não tá? Sim, deve tá aí mesmo Lá Nesse seu c... Vai que você dá o c... Todo dia O fitness Nesse fuleiro Olha, aqui tem... Eu vou pra... Tem fitness? Tem b... A senhora tem pixel A hora do moção Fica agora pra ver daquele O povo bruto Como é que tá? Eita, olha aí Vem me dando a ressaca Eita, isso aí tem só a cordinha do chá Só a barba do camelo Acabe com isso E adeus Ressaca com ressacol Ei, acabe com ressaca Tome ressacol Um antes e um depois Se previna Se previna Proteja seu fígado Evite aquele incômodo Causar pela bebida Ressacol não é remédio Ressacol é um suplemento vitamico mineral E é capaz de prevenir aquele mal-estar Depois que você toma uma Experimente ter um dia seguinte sem ressaca Que coisa boa Tome ressacol Um antes e um depois E não deixa A ressaca te pegar É o seguinte A Jaita Ela, ela, ela Assim, o calor maior do mundo Ela só andava de casaco De frio O povo mutou Com a filha dela de gelada Falou que é um monstro É o seguinte Eu vou falar da A gente tá fazendo a campanha Que proíbe as pessoas De andarem no sol Isso aí você muta Pegou dano no sol No sol Tenta mutar Exatamente Pode andar à noite Ó, tá chamando Aô Aô A gente Eu tô ligando Pra saber se você pode Assim ajudar a gente Na campanha Que tá sendo feita Que campanha é essa aí É o que é quem tá falando Meu nome é Marley É porque a gente tá com a campanha A gente Pra proibir as pessoas Pra andarem debaixo do sol quente Que faz muito mal à saúde Você acha que pode ajudar a gente Na campanha Eu não acho muito Eu não acho Certo A pessoa deve evitar o sol Mas cada pessoa se protege Agora Isso aí proibir é difícil Como é que pode isso? Mas você concorda Com essa campanha Pra mobilizar o Brasil inteiro Pra o povo Não andar mais no sol? Não Não concordo não Isso não vai funcionar não Vai Você pensando nisso A gente vai aplicar multa Em quem for Pega Andando embaixo do sol quente Não Não precisa Isso aí é só recomendar O pessoal Eu acho que cada qual Já cuida Já cuida Não sobra do negócio de sol Cada O sol já cuida Mas se cuida como? Cuida Claro Se protege A gente com protetor Se protege A gente com sombrinha Se protege A gente com tudo Não sair na hora do sol Muito quente Mas você concorda Com a campanha Pra proibir Não Eu não concordo Com proibir Gente só não Que é difícil Anjeta Mas tu não concorda Porque tu é chamada De gelada Né? É Será aí? Na boca Muito bem Homem 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 Sua cara Vai tomar vergonha Seu caba safado Como é que não calou Deixe que anda com casaco Safado Gelado Você me respeita Gelado Cachorro Aí Gelado Ele Seu filho é cachorro Não viu Gelado Eu tô ligado No programa Como se são O fenômeno Está no Mora Picozinha Como se são O bom Me dá pipoca Quero ver A minha didata É pressa Oi Alô É Claviano? É Claviano Eu tenho uma encomenda Pra deixar Eu posso deixar Que hora? Pra deixar Onde? É uma obra De arte Não sei Se você tá sabendo É pra pegar Vocês vêm Entregar agora? Se você quiser Em casa A gente assim Agiliza Pra entregar logo Vem de onde Essa obra? É uma obra De arte Agora Como é sua Você deve saber De onde é Minha? Sim Não Não tô sabendo Nem disso Mas se Vem com seu endereço Com seu nome Com certo Você pode ser a sua Você não tem o nome Da pessoa não? Não Não é Claviano Seu nome? É Mas eu não pedi obra não Mas é uma obra de arte Você fica E depois Você acerta Com quem fez Meu amigo Eu vou ficar com o negócio Sem eu pedir Mas onde é que eu vou ficar Com o negócio Sem ter pedido? Mas Claviano Você recebendo Essa encomenda Fica mais fácil Sem estar em contato Com o artesão Eu vou receber Um negócio Que eu não pedi Rapaz Leve de volta Quem mandou Pra você Entrega Quem não entregou Mas Claviano Será que não foi Alguém da sua casa Pediu no seu nome? Aqui não E essa obra de arte É de quem? Você procura Saber Quem é Tá no nome De quem Pronto Aí o cara Passado Mas Claviano Pode ter pedido No seu nome Ser de outra pessoa E da sua casa E como é que vai ser De outra pessoa Da casa E não vem com o nome Que obra é essa Que ninguém sabe? A obra Ela tá aqui Dentro do banheiro público Que deixaram aqui Na privada Seja escultura Eu vou mandar Pra você E por que você Não deixa o Seu viado? Você tá com a fala De viado da bexiga É bom Que vai juntar a mosca Você é um fresco Seu filho de Rapaz Me respeito Tô ouvindo Respeito você Seu filho da Rapaz Claviano Eu já vi Uma obra Tudo Também Esses arrochados Todos Não Meu amigo Você quer me conhecer Vem aqui Que você sabe Quem eu sou Seu cachorro Eu vou aí Vem pra cá Pra você ver Meu amigo Rapaz Eu vou Tem medião não Velho Fala no velho Vai procurar Fazer Limpa aí O velho Rosemindo Ah minha amiga Eu já tô com a minha Vida feita Vai fazer A tua Filho de Rapaz Ei Claviano Me peça Desculpa Ai tu Mano Pai Eu pedi Desculpa A ninguém Não devo Satisfação A ninguém Não Rapaz Tu vem Gostar Tanto Dessa Obra Amarelinha Toda De Giro Vai procurar O que fazer Rapaz Na igreja Lhe chamam De Irmã Maria Mas no Facebook É conhecida Como Loquita Da Sarrada O O senhor gosta mesmo De uma resenha É logo Babudinho Por isso que é o Serpente do Facebook Da Pitu É a resenha Na internet Entre lá Facebook.com Barra Pitu Oficial Entre lá Facebook Da Pitu Participa também Da resenha Moído No Faixa Parque Da Nação Pitu Zora Eu vou ligar Agora Para Constância Ela é chata Eu vou chamar Ela de xarope Eu vou dizer Que ela vai trocar Galinha Por urubu Urubu É mais doce Carinhoso Oi Dona Constância A gente é aqui Da AMEI Que é os amigos Do meio ambiente E a gente Está com um projeto Revolucionário Que vai ajudar Muita A preservação Da fauna Brasileira Que é a criação De urubu novo Em cartiveiro A senhora Vai substituir As suas galinhas Por urubu Está muito mais doce Mais fácil De ser criado E esses urubus São alimento De fast food Suco Da fruta E pão integral Sem glúten Quantas galinhas A senhora tem Para a gente Trocar por urubu Você sabe O que é que Eu vou lhe dizer Diga Dona Constância Eu estou ansioso Vai Fale Primeiro você me ouve Os urubus Aqui São soltos No pássaro Assim livre Ele é seco Que não tem Nada Tá bom Não queremos Mas minha senhora E onde a Maria Braga Sai um risoto De urubu A cabidela A senhora vai adorar Você quer saber O que é que eu vou lhe dizer O que é que eu vou lhe dizer O que é que eu vou lhe dizer Eu já estou emocionado Você é a mesma Carota Escuta bem O que é que eu vou lhe dizer Pô diga É a pior fiúra do mundo É a pessoa ficar Lidando na casa dos outros Para ficar com essa Carga d'água Eu como Deveria ser uma pessoa Mais ativo Eu estou achando Que o senhor Não está se entendendo De nada Carota Caixa d'água Carga 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 d'água Pegou a xarope Será, hein Homem 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 Só porque tu é filho De carota Fica me tratando Rindo desse jeito Fui a sua Era uma Tu não diz isso Na minha cara Vem aqui Vem a você Aqui você for homem Tem emprego não Eu vendo carota Para sustentar nossos filhos Não é que eu sou O pai dos seus filhos Você, você Deve ser pai da Que pariu Arnando Fimeu Que eu tava safado Ela disse que vai De matar hoje Vamos, né A hora do moção O fenômeno Está no hora Picadinha Tu não sou Eu quero rosto Exatamente, doutor Eu só sabe como Quero rosto O senhor tem Instabilidade norte-americana E altas cortes Marciais Sobre o meu esquerdo Homem Alô Agna Quem fala? Agna Eu queria dizer uma coisa Pra você Pode ser? Pode Se alguém Disser que você Nunca fez nada De importante Não ligue Pois o mais Importante Já foi feito Você Te amo, Edna Quer namorar comigo, amor? O quê? Se você quiser Eu pego uma galinha E guardo a moela Pra você Vá tomar banho Cabra Se é vergonha Namore comigo, Edna Eu sou seu aro Vá tomar banho Cabra irresponsável E cela da p*** Você é do meu naipe Cabra se é vergonha Me respeite Eu sou seu futuro namorado Cela da p*** No Brasil É só moção Fala Fala moção E eu ganho agora Daquele jeito Você se agir com força E lembre-se Tem gente que é igual a laranja Por fora parece normal Mas por dentro Tá só o bagaço Menino, que verdade Massa Massa É lame fortaleza Lame é uma delícia Olha, ontem mesmo Eu peguei lame Botei no estante Botei um molhozinho Aí botei tomate Botei um manjolocãozinho Por cima Aí botei uma carnezinha moída Menino, tá pronto Três minutinhos Descomplique Vai com tudo Lame fortaleza Vai com tudo O que você tiver em casa Na geladeira em casa Você faz lame fortaleza Vai com sardinha Vai com camarão Vai com frango Vai com salsicha Hum, que delícia Queijo é lame fortaleza Em três minutinhos Sua refeição Tá pronta Ó, o seguinte Eu vou ligar lá Ela vive com a senha cabeça A negada Chama ela de pente fino Homem Homem Alô, Natália Ei Você tá podendo falar Teste aqui Não, meu filho Mas tá errado Porque eu não fiz Eu não fiz Esses cadastros Se eu tivesse feito Se eu tivesse feito Eu não iria mentir Eu não fiz Só se alguém fez por mim Porque eu não fiz Mas essa vacina É da Jararaca A gente tem também A Cascavel e a Coral Origem Não, eu não queria fazer Teste de vacina nenhuma Eu não Aí fica difícil, viu? Eu só poderia Tomar alguma vacina Se fosse alguma coisa Que eu precisasse Tomar Mas pra fazer teste Quero não Vamos fazer o seguinte Já que você tá dizendo Que não fez Eu vou pedir pro pessoal aqui Fazer um pente fino No seu cadastro, viu? Hã? Eu digo que a senha é conhecida Como pente fino, né? Como o quê? Que não vive com a senha cabeça É a pente fino Vai acassar o cabelo Vai acassar o cabelo É a pente fino Que é que custa, né, mulher? Teste dar uma picada De uma cobra Homem 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 Alô Ô, pente fino, tá aí? Quem? Pente fino, ela tá aí, tá? Não, tá no bur... Tá no... Na b**** de sua mãe E dentro de sua b**** Acaba safado Vai tomar no c**** safado Isso é vergonha Não tem o que fazer Não tem o que pagar Bundo, safado Nathália sabe Que tu tá falando isso comigo Meu pinho Vai acassar a gente de trabalhar, rapaz Vai fazer alguma coisa, rapaz Rapaz, não tem a leção Que o empregado dela Tá me tratando desse jeito Filha da p**** Eu sou filho dela, seu filho da p**** Viu? Seu filho dela Então o telefone é meu É aqui na minha casa Não é na casa dela, não Viu? Filha da p**** Begadinha do muçã Begadinha do muçã Atenção Vou ligar agora para Nunes Nunes Atenção Falando, pegando A senhora Nunes A senhora Nunes Muito bem É o seguinte Eu vou ligar Oferecendo uma tatuagem Para Nunes Ele ganhou e tudo Para Nunes O hábito dele é Casca de feijão Uma vez Foram lavar a roupa dele Encontraram a casca de feijão Na cueca? Foi Ali na saída do feijão Está chamando Olha aí Alô? Alô? Está falando? Ô amigo Pela sua voz Você deve trabalhar aí Chama aí por favor O dono da casa Eu não trabalho não Eu sou o dono da casa Ah, então o senhor É seu Nunes, né? Sim Ah, seu Nunes Foi feito um sorteio Aqui na nossa loja E entre as pessoas Que foram sorteadas Está a residência do senhor E a gente quer Contemplar o senhor Com a tatu irada Sabe? Meu nome é Mano Brother E a gente trabalha Com esses desenhos Em alto relevo E eu queria que você Deixar uma olhada No nosso panfleto Assim No nosso caderno De desenho Está entendendo? Ah, esse problema De desenho Eu acho que está Com a mulher Sabe? Não, mas o desenho Seu Nunes Que eu estou falando É a tatuagem Para o senhor fazer Não, não, não Mas, seu Nunes Não vai ser cobrado não Vai ser de graça Nem ser de graça Porque eu não gosto Mas porque A gente está fazendo Uma campanha Nacional Sobre o preconceito De quem tem Tatuagem Sabe? Eu não sou contra Quem queira usar não Certo? Eu não sou a favor Para mim, né? Mas qual estilo Assim que o senhor Gostaria mais Assim, por exemplo O estilo tribal Que também é oriental Ou popular Assim com leite de castanha Que a pessoa faz? Mas está fazendo No meu corpo, é? Não, na parede Até no corpo do senhor Não, Deus me liga Você não usa Esse tipo de coisa não Mas pode ver Não, mas olha O senhor tem que ter Um conhecimento maior Porque hoje em dia Todo mundo usa, sabe? Olha, por exemplo É médico, delegado Pessoal que se formou aí Tem promotor, juiz Outro dia eu botei Um pisse Na genitalia De um desembargador Não, isso aí É escala mais novo, né? Essa juventude Mais nova, né? Foi criado um sistema Diferente, né? Você vê que a segunda geração Aí você vê como é que é Ninguém respeita ninguém Entendeu? Eu sei Agora eu que Para mim mesmo Eu não admito Entendeu? Amigo, no animal Seguem, deixa eu dizer A gente aqui é De uma empresa séria Homologada Catalogada A gente é da Tatuí Que é a única que faz Tatu Com injeção Eletrônica Com agulhas Recicladas Enormente Em forno De padaria Então a gente faz isso E o senhor Desculpe, mas o senhor Está com um pouco De preconceito, né? Não, não é preconceito Você entendeu? Não é preconceito Cada um Eu não sou Contra quem queira usar, não O senhor não gosta Mas o senhor não tem Nenhuma prova Assim de que faz mal Não há prova Que faz mal É porque eu mesmo Minha pessoa Foi o que eu te falei Um filho meu Pode fazer Uma filha Não tem nada a ver Não tem um contra Nada Tem um contra Sobre minha pessoa Entendeu? Ah, pronto Por exemplo O senhor gosta De que animal? De gado De carro Desses trencinhos, né? Pronto O senhor não tatuaria Assim Uma reis Um garrote Assim No espinhaço Do senhor Um bezerro Um jumento Um cavalo Pampo Assim no braço Pode animar Um animal ao vivo Né? Pra você montar Pra você tocar um gado Você ir no curral Tirar um leite Pra carregar um boi Mas pra fazer Aquela tatuagem no meu corpo É que eu não Eu não sou a favor, né? Não, rapaz Você tem que aproveitar a vida Você tem que pensar Como o Jorge Abre mais sua cabeça Seu pensamento Meu amigo Eu fui criado num sistema Que não existe isso, não Não tinha Hoje Hoje é a maconhagem Do danado É droga É tanta coisa A gente Isso aí vai dar criação Sua Se você já criou Na segunda geração É outro tipo Você vê que é filho Matando pai É pai matando filho Isso aí não acontecia Primeiro, não Você sabe disso? Se não acontecia Não acontecia Nada disso É, mas a pessoa Matou os outros É com revolta Dá de pau Uma coca Ninguém nunca matou Ninguém por causa Tatuagem, não Não, pois é Mas aí já começa Você não vê Nenhum homem Um homem Homem mesmo De preconceito De peso Andar com esse tipo de coisa Você vê Esses caras Que usam drag Esses caras de cônjus Tudo é envolvido Nessas porcarias Sei lá Cada um tem um gosto É não só contra usar não Eu não tenho nada a ver Eu digo Eu mesmo Pra mim É que eu não quero Ponto, Nuno Eu já tive vários clientes Aqui na Tatuí Eu vou fazer o seguinte Eu vou tatuar Com injeção eletrônica Na sua nádega Pra ninguém ver Escondido Eu vou tatuar Casca de feijão Tá certo? Você dá o c*** Não, eu boto Casca de feijão Se o senhor quiser Eu boto feijão Uma criança Feijão preto O senhor que escolhe Você dá o c*** E eu te empurrava Isso aí Ei, casca de feijão Não é assim que trata Uma pessoa não Casca de feijão Negado Eu não sei Eu não sei se eu ligo de novo Rapaz, eu pense numa pegada Rapaz, eu não vou ligar de novo, não Olha a chama do Casca de feijão Rapaz, ficou Estocou Ficou maneiro Do rato Fala É, a ligação caiu Foi Você tá falando Sou eu Mano Brada Eu vou ligar o Binho aqui Que eu quero descobrir Que eu quero ir lá Do promotor Pra não saber de quem é esse telefone Que eu não tô te pedindo nada Certo? Não, mas você Eu tô me incomodando Eu tenho o que fazer Eu não sou vagabundo Igual a você não E eu tô incomodando Claro que você tá incomodando Rapaz, esse negócio Tá moleque Rapaz, o cara Quando é homem é homem Rapaz Não, mas eu tô tratando Com você De empresa pra cliente Não, eu não tenho nada Pra tratar com você não Viu, faça o favor Não liga pra cá Mas o que eu vou Impromotor Pra denunciar de você Que eles não tem condição Não, eu não sou vagabundo Não, meu amigo Eu tenho o que fazer Pasta de feijão Você é doidinho Pai Pai Agora sei Mas eu acho melhor Eu não sei se eu ligo Eu não queria que ligasse não Mas a mãe de senhor é tão feia Que merece Um acertadozinho Que gente sobra pra ela Olha, olha Pasta de feijão Olha, olha Eu queria falar aí pro Nunes Quem tá falando, por favor? A senhora é o que dele, hein? Por quê? Não, porque eu queria falar com ele Porque é um assunto particular Gostaria de falar com ele sobre o quê? Não, é o Mano Brother aqui da Tatuí É um negócio de tatuagem É só com ele É, diga o que é É, já que a senhora insiste É o seguinte Ele ganhou de graça Uma tatuagem Mas como ele tá indeciso A senhora podia homenagear ele Botando no seu ventre É, casca de feijão Põe, tá bom de você Fazendo alguma Fama aí, seu bandido Sem vergonha Cabra, fafa, doer sem efeito E você vai tomar no c... Parabéns, pergoa Parabéns, pergoa Parabéns, pergoa Oh não, oh não, oh não, não Alô? Oh? E fala, por favor? Ei, decida Quem vai fazer tatuagem? É você ou casca de feijão? Vai, corno no c... Da tua mãe Que fresco Se vergonha Bandido, ladrão Ei, tatuia Uma base de feijão? Já deve dar o c... Pra miséria Já dá o c... No inferno, ladrão Tatuia, um feijão Mulatinho Ela pegoa Ela pegoa Ela pegoa Ela pegoa Ela pegoa Essa é mais isso aí Não, não, não É a minha opinião Não, não, não Não, não, não É a minha opinião É a minha opinião Ô fuleiras Merda O que você achou disso, hein Carroço de pio Carroço de pio Opinião é sempre bem-vinda Ele topa e nós faz rir Parece que dá até as fotos Pegadinha do som Pegadinha do som Olha, essa é a hora da pegadinha Obrigado pela audiência Esse agora está soldando uma cuia Uma cabaça semi-nova Ó, você que está pensando besteira Penteando um rato-burro Obrigado pela audiência Obrigado Agora nós vamos ligar Vamos pegar Vamos lá Vamos embora Pegado, você que está aí No centro da cidade Descascando banana Curuda pra macaco prego Já estou no inferno Já o prego Ligou que não come banana Porque ele não sabe Onde é o zíper Vai abrir Você que está agora Colocando fumo Em cachimbo de grafina Ô, 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 ô Eu queria falar com ele O senhor pode chamar Hum O que que o senhor queria? O que é? Quem é o senhor? É Lopes Onde é o Didi? É daqui Onde é Lopes? É daqui Do fórum Ah Você quer falar com quem é? Ô, ô, o senhor está trabalhando O senhor está filho Eu estou aqui com Com um carro aí Mas o senhor faz o que? Ele dá uma pedra Madeira Ah, mas está trabalhando, né? Eu mesmo estou trabalhando não Mas eu estou trabalhando sim Estão dizendo no empurro Eu vou para lá, né? Não, não, afinal O senhor trabalha com o quê? Eu trabalho no anual Eu tenho um sítiozinho Uma fazezinha ali no empurro Eu vou para lá Passando por lá Olhando um bicho Olhando uma coisa e outra Não, o senhor vai estar Com muito budejado Não, 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 gaguejando E tudo Porque ele sabe Que o senhor trabalha na fazenda Agora o senhor está dizendo Outra coisa Eu pergunto O que que você quer saber? O que é? Diga o que que está com quem é você Diga o que que o senhor quer É, eu vou E clarei o que O que você quer Senhor Tarsilio é o seguinte Eu estou ligando para o senhor Por mais que eu trabalho no fórum Aí acontece Explica com as coisas O que que é Eu estou tentando explicar Mas o senhor não deixa Está agoniado Diga De que forma que é Diga como é que é Eu queria pegar os dados do senhor Mas o senhor está com ignorância Né, gaguejando Não, porque eu tenho que Identificar quem que é Quem é, quem não é Pois Você sabe muito bem Que hoje ninguém pode Nem onde diz assim Eu sou ele Tem aquilo, tem aquilo Tem aquilo Outro Não, você sabe disso Por que, hein É porque Sabe o que que é Tu não sabe as coisas do mundo Olhamos Como É cheio de De, como se diz De vagabundagem no mundo A gente tem que Para falar com a pessoa Tem que saber quem é Que está falando Quem é, quem não é É isso Mas não disse o senhor Quem era Mas o senhor disse onde era Diga o bocinho Do sinal de que era O que era Aqui, veja o senhor Até aqui Só que a cidade É do É do É do É do É do fórum Aí tem gente Abrir um sinal de cansa Aqui E o senhor Cometeu um delito Sim, aí Está dando aqui na ficha Que tem um delito Por que? Um delito Delito de que? Não, eu já estou ligando Para o senhor Para tirar a dúvida Se é mesmo Um delito Que o senhor Cometeu Sim, senhor Por que? Eu queria saber Do senhor O que foi Que o senhor Andou apontando Pois sim O que que O que é 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 explicando Não, estou dizendo Que tem uma ficha Que o senhor tem Mas tem que confirmar, né Eu? Na minha vida Não tenho nem Nem a ficha de mal O patrãozinho Não, por causa Que o senhor Tem duas identidades Não tem uma ficha Nenhuma no mundo De mal Tem um bosto Que é Nas cataristas É normal Pode, pode Pode, pode Informação Não, é porque Está batendo aqui Que o senhor Tem dois nomes Não, tem não Não existe isso, não Dô o nome da minha cidade Dô o nome do CPF Dô o nome do Procurar em toda a justiça Do mundo É, mas me procuro os pais Oi? Procuro o nome dos pais Deixa eu pegar aqui No rádio O senhor Está filho Espera aí Estou pegando aqui Espera aí Tem o nome dos pais Que dá certo Ah, o nome dos pais É o mesmo Está vendo aqui Com o senhor Filho de seus pais Mas o nome do senhor Está diferente Hum? O nome do senhor Está outro aqui Não, não tem Eu não Eu não Eu não Eu tenho Todo o documento Meu E pode Bater em todo Câmbio Não tem nem maneira O senhor Prova 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 mesmo? Prova Pega sopra Prova Porque isso é sério Prova 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 Em toda a passão Que foi possível Prova Pois é que o senhor Prova Eu vou dizer um negócio Está acontecendo uma coisa Muito séria Porque está aqui Como se fosse O senhor tivesse Dois nomes Diferentes Isso aí Está comprovado De estar anetário Estou entendendo meu senhor Com o povo Em todo Em todo o território Do Brasil Isso aí Ah Um não É só para tirar Dois Um nome aqui Está Otacílio E o outro nome Está Catapedo É Isso é respeito Rapaz Não é mesmo Esse outro nome É do senhor Não Que isso tem modo Seja proposte De dizer Isso não é o Catapedo Não Que é isso A gente Respeita os outros Que vergonha safado Me deixe de meia não Seu doido Ignora O senhor tentando Ajuda Seu selvagem Parabéns 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 Alô Alô Diga Opa É porque eu estava falando Com o senhor Otacílio E aí Eu se encontro aí Ele se encontro Mas o que é que você queria? Eu queria falar com ele Ele está aí Mas sobre o que? É porque eu estava Tentando ligar E estava dando a culpado Ah Estou aqui Pois é Porque você falou com ele Ele Não Eu não falei com ele Ainda não Falou não? Falou não Pega Ele tinha falado Eu não falei com você ainda não Ele fora é a outra É Imagina Ele fora é a outra Mas ele ainda foi fora Mas ele entendeu Oi Ô Otacílio O senhor está com medo De falar comigo É não Porque o senhor está com Piada muito horrível Não o senhor Não é catapedo Você é o que? Oi? Você é o que? O que? O que é que tu quer perguntar? O que é? Ah Na verdade Eu queria saber O senhor Otacílio Aqui pra nós Ele é catapedo Dá-te a respeito Cachorro vergonha Corro sem vergonha Ele fala em baixo Dá-te a respeito Vai baixo o que? Ele cata todo tipo de peido Dá-te a respeito Cachorro sem vergonha Ele cata de como Eu só cheiro esses peido Como o teu sem vergonha O teu Viado velho sem vergonha Eu respeito Pois tu me respeita também Viado Vai ter casado com catapedo Viado Viado Tu quem está Tu quem está dando é tu Ah Peguei a gaguejo Vai com catapedo Gaguejo não Vai direito Eu respeito Cachorro beijo Fica com regua beijo Ai Corro no velho sem vergonha Te respeito Ai Vai devagar Ai Dá-da Viado velho sem vergonha Eu estou ensinando tua câmera Tu está ouvindo Vamos catapedo Vamos Cachorro beijo Tu está cortando arruela Tu tem cara catapedo também Tu está cortando arruela Não tem mais prato não aí É catapedo Eu vim com catapedo Sai da arruela Tu está cortando teu c... Meu filho não é bandido não Só égua É demais Ele é filho de uma bandida Eu sou bandida também não Eu tenho que dar esse vício Para um bocado de delegado Liga, 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 liga Liga não, meu filho Não ligue não Pelo amor de Deus Sai não Senhora fica Não ligue não Liga Quem quer falar com ela Chame ela aí Então eu chamo catapedo Mas rapaz Dá-te a respeito Aqui tem um bim Não sei de onde é Viu Cabo Eu morrido Alô O que é você Eu sou o dono da casa O que você quer Não, dono da casa É catapedo Você é o que catapedo Cabo Sem vergonha Mas dá respeito Que é melhor Eu tenho medo de você não Rapaz Ei, Danone Vai embora Vai embora Com o que rapaz Respeito Respeito o que Tem medo de tu não Sabe da p*** Minha respeita Respeita meu filho Vem aí Tá trabalhando É o povo bruto Você viu É o povo bruto Não é necessidade Para estar dizendo isso Não 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 Vai catapar coquinho na face Eu falo da p*** Pegou a Ela pegou uma Já gastou as mães Graçado das pedagas Que é a minha solução Lá, 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 lá Atenção para a chamada Que vai começar Nossa bela Lá, 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 lá Tudo de novo O céu está no ar Ô papá moé Chama, chama, chama Na grande papá Começando a fuleira Já a partir de agora Você já sabe Vai espalhando Que o moído Está no ar Bagaceira também Você pode escutar Pelo meu site A moção é fome Ai moção.com.br Vai lá Vinte e quatro horas De fuleira E também Pegadinha Já já tem várias Até umas horas Vai ficando por aqui Não sei nem por 100 Uma cocada O programa hoje É só humilde a pipoca E olha a minha cara De atleta Pra ficar correndo Atrás de alguém Tô doida E eu até queria dizer Pra minha mulher Que tá chegando Natal E eu só não compro Um carro Pra você Amor Porque eu adoro Esse teu jeito De andar Alô 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 É Donaldette É Donaldette A gente trabalha Ajudando as pessoas Que compara Calça Muito arroscada Essas calças Leves De laica Muito apertada E não consegue Vestir Aí como a senhora Pediu a ajuda Da gente A gente tá Indo na sua casa Lhe ajudar Vestir essa calça Arroscada Como é? Fique no jeito Aí que a gente Chega já Que conversa é essa? A gente tá indo Pra lhe ajudar Você não tá Assim conseguindo Vestir a roupa Né? É Eu só Eu só Não tava Certo não Eu não tô Conseguindo Vestir a roupa Eu quero Lhe ajudar A botar Essa calça Arroscada Pateira Como é conversa? Tu com essa calça De laica Fica igualzinho A pateira Pateira e a calça Chega Fica papuda Né? Ah Pra baixa da égua Você tá Fazendo hora Com a minha cara E me respeite Que eu sou Respeite comigo Viu? Respeite também Faça o talco Que a gente Vai vestir a sua calça Ah, pra baixa da égua Deixa que me espilambar Viu? Sabe que tanto Tá fazendo hora Comigo Quando tu bota Essa calça De laica É quanto tempo Pra tirar depois? Você quer fazer Olha com a minha cara Você é beca Foi a cara De papeira mesmo Foi a cara Da cara da mãe Minha papeira, né? Da tua mãe Ah, deixa De falar de mãe Me respeite Põe me respeite Talvez Seu cabra ruim Tô respeitando Papeira Eu sou um homem Eu que você É seu homem Eu sou um homem Balando Quando bota calça leg É papeira Ou é caixumba Da sua mãe Se de uma égua Você ganha isso Eu não deixo Essas roupas Assim Calma aí Tchau Almoção Vigazinha Almoção Agora eu vou Lugar pra ver Se pega Vamos, vamos Quero ver o papo Alô Opa Tudo bem Tudo bem A dona Carminda Que tá falando Sim Dona Carminda A gente trabalha Aqui com construção E a senhora Tinha um projeto Que eu queria Que a gente Fizesse aí Uma rota de fuga Do seu quarto Pra rua Não é isso? Felizmente Eu mesmo não Não Lhe deram O endereço errado Lhe deram A informação errada Dona Carminda Marcela Ligou pra cá Pedindo orçamento Desse túnel Dessa rota De fuga De saída Secreta Era pra quem Sai escondida Não, não, não Não era aqui não Eu mesmo não Nunca fiz essa ligação Nunca Tá precisando De nada Disso aqui Pois deram as medidas Pra gente aqui Construir Que tinha que passar Um homem em pé Saindo do seu armário Pra rua Não, senhor Quem que deu isso? Quem foi? Aqui tá dizendo Foi a senhora Dona Carminda Que teria que fazer Essa obra urgente Enquanto seu marido Viaja Eu mesmo não Essa não Não Muito obrigada Nem eu mesmo não Ô senhor Dona Carminda Tá dizendo aqui Que a senhora Pediu segredo Porque essa rota Secreta Era pro Ricardão Sair do seu armário Sem seu marido ver Quando ele chegar Ah, toma banho Me respeite Que é melhor Seu caboclo Tá pensando o que? Você tá pensando o que? Ah, fala embaixo É o que você tá pensando? Fala embaixo o que? Fala embaixo você Me respeite que é melhor Eu vou fazer Seu pensagem secreta Pro Ricardão E vou entregar o mar Pra seu marido Viu? Aí sabe Da tua mãe Capa sem vergonha Não acabou com uma hora de família Viu? A hora do moção Alô? Alô? Alô, é Bezerra? É Ô, pra Bezerra Tudo bom? Quem tá falando? Bezerra Eu sei que você Vai começar a cuidar da saúde Vai ter que andar de bicicleta Aí eu tô com a bicicleta Pra lhe vender Viu? Hã? Andar de bicicleta? Sim, você não vai ter que andar Todo dia de bicicleta? Não, não é Não, não Não é eu não, rapaz Você não tem problema de saúde Circulação da morroia De eu ter que andar de bicicleta? Não Mas Bezerra Você não vai querer fazer um freestyle Assim a bicicleta Sem a cela Sem o cano, né? Não, não, não Eu não quero bicicleta, não Mas tu vai querer botar um retrozônio Nessa orelha de guidom? Não, homem Tu não tem as orelhas de guidom, né? Não tô Tendo tempo de atender Esse tipo de besteira, não, viu? Tu acha que uma besteira É tão grande orelha de guidom Ah Ha, 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 ha Ô, bicho da oruente Que gale Olha Ô, porra Ô, bruto Ó, narinha Será que é um rúrra? É um rúrra? É um rúrra Exatamente Ó, narinha Alô? Ô, tá a senhora que vai ser com a bicicleta? Que bicicleta? Que que tá falando? Conta a bicicleta e leva orelha de guidom na garota Mas eu levo pra sua mãe, seu filho da p*** Ih, não respeito Eu respeito? Não levo pra sua mãe, seu filho da p*** Você liga pra aqui de fresco e ainda vai dizer respeito, rapaz? Não Vai pra p*** que pariu, seu viado Parece que também tem orelha de guidom É rindo, não é? Não tem orelha de guidom Não tem orelha de guidom Não tem orelha de guidom Eu tô ligado no programa do munição O fenômeno está no ar É rindo, não tem orelha de guidom É rindo, não tem orelha de guidom Pra rua com a gente? Pra rua? Ah, aí ela colocou até o seu nome também Diz que vinha todo mundo pra rua É, né? É Eu sei que é quem vai pra rua o quê? Isso é um movimento de desapegar das coisas materiais, tá entendendo? Que aí você deixou tudo que tem pra trás, hein? Com sua família pra rua E fica morando na rua Tipo um mendigo Ah, não tô fora disso aí, viu? Mas até o Elma disse que vocês vinham Chama ela aí Deixa eu passar aqui pra menina aqui, viu? Alô? Alô, é o Elma, é? É Alô, mas a gente tá ligando pra confirmar sua presença aqui no movimento Vem Pra Rua É Como assim? É o movimento Vem Pra Rua Que você se desapega das coisas que tem Deixa casa, carro, moto, família pra trás E vem morar na rua, entendeu? Pra ver assim como é a realidade Não Eu não dei nome lá pra ir pra rua Eu não dei nome pra ir pra rua, seu Zé, seu Joaquim Mas meu nome é Gladstone Oi, já disse que vinha A gente pode confirmar sua presença na rua? Não, quando? Que eu não me lembro Mas o Elma, tu não deu teu nome e confirmou que vinha? Mas eu não dei nome, amor Pelo amor de Deus, ô Ah, você deu nome pra vir pra rua Agora não vem mais Tá tomando o lugar de outro mendigo que queria vir Não, eu não fui Eu não dei nome pra ir pra rua, não Ah, mas tá aqui Eu não percebo o Toti pra deixar a casa E vir morar na rua Foi pior de certa Seu Zé Fique com Deus e Nossa Senhora E os anos de dúvida Deixando perto da minha cabeça Ei, você tá me sando Não tem o que fazer, não, hein? Ei, tu não vai pra rua, não Eu já arrumei um flanelinha Babinho tá aqui Com o dante do solo Esperando pra casar Tinha vergonha Cabe a vergonha Você quer que eu vá Chamar a polícia pra você? Pachorro Eu tô notando aqui Donde é Seu safado Você ligou pra as casaleiras Pra conversar merda, né? Vai pro inferno Vão pra rua Vai pro inferno Vai pro inferno Vem, velho Olha Tchau, uau, 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 almoção Briga, viga, almoção Ô, 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 ô Vamos ver se Pega, né? É genuíno Eu vou ver que ela bateu na minha porta De madrugada Exatamente É, não É, não É genuíno Alô Alô Alô, é genuíno? É Tudo bom, genuíno? Tudo bem E você que não vai, filho de Deus Aí, meu filho de Deus Tudo bom Graças a Deus Meu filho dos outros Eu queria saber, genuíno É porque É, o que é que tu veio fazer aqui em casa Batendo na minha porta de madrugada O que era, hein? Eu não queria nada com você, não É porque o senhor bateu de madrugada, né? Eu tava ocupado, sabe? Ah, pois é Não foi eu, não E como eu ouvi essa sua linda voz? Então vem com a gente pra te assaltar Não, genuíno Mas eu disse o seu nome do lado da porta Ah, pois não foi eu não, filho de Deus Ah, pois a pessoa tinha essa tua mesminha voz aí Diz que tava com a camisola do amor E queria cheirar a minha cueca pra desentufir a venta Elas Maria, quem é de cruz, Jesus? Eu tinha descarregado um caminhão de pedra E tu dizendo que queria cheirar meu chuvaco Pra ver se dava onda Mas, 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 mas vai cheirar, menino Olha, deixa de conversa, por favor, viu? Que não foi eu, não Pois, ainda disse que se eu não abrir essa porta Ia urinar na dobradiça Só pra enferrujar Não Oxente, você é doido, é? Pois tu dizia bem baixinho na brecha da porta Dizendo que iria me mostrar o cofinho do amor Não Olha, tu me respeita e eu sou tua tia, vice Ah, pois, já que a gente é parente Eu vou mandar pra você uma calcinha Fio dental que cê deixou aqui com a foto minha no fundo Não, vou... Mande pra sua mulher Pra mim, não Seu fresco, véi Bota uma no c... Seu fresco Tô danadinho Ligênio É lorunão, é dobradinho Aí cria ferro Home, home, home Home, home Bruta Home, 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 home Dinho, pro que? Ô, telegão, se eu quero saber Se eu posso bater aí na porta de Januína mais tarde Olha, manda tua mãe vir da b... Aí eu cria esse filho de rapaz aí Aí eu cria a tua mãe e a dele Vai tomar no c... Filho de rapaz Ligênio A hora do moção O fenômeno está no hora Bicadinha do moção Eu vou dar agora A gente pega a beijaria lá e luta É assim, eu gosto de um bagulhinho Eu vou dar pra Lília Exatamente, Edu Eu vou ver que só ela Pra completar o time Tá faltando só Lília 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 Alô Alô, é Lília? É É Lília que tá falando? É Opa, Lília Porque tá faltando só você Pra gente completar o time aqui Completar o time de quê? O time das desabonitadas Da sofrência Ah, dá o c... Tu vai ser Capitão do time Tá bom Eu vou chamar a polícia aí Tá gravado aqui Pra você ir pra caber Acaba, cê é vergonha Liga pra p... Pariu, o curso de amassou Acaba, cê é vergonha Pega da p... Vai, tu mano Que o p... Vai traçar a viada O povo O povo O povo Sei das canelas Ah, cê é vergonha Acaba No Brasil É só moção Pega, cê é vergonha Pega, cê é vergonha Como são Pão, 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 pão Alô Alô, dona Aparecida Isso Ô, dona Aparecida Eu tô ligando pra saber Quando é que a senhora vai poder fazer o desafio do manequim? O desafio do manequim? Eu até disse não Dona Aparecida, a senhora não se inscreveu Talvez conseguia passar pelo desafio do manequim Que é ter que passar um dia todo parado Tipo o manequim de loja Oxe, eu não tenho tempo pra parada não Ô, isso não sou eu não, viu? Veja lá quem foi, tá errado Mas é um desafio de superação Pra passar 24 horas parada Eu não tenho tempo pra parada não, viu? Ô, dona Aparecida E por que a senhora botou o seu nome aqui no site? Pra fazer esse desafio Eu não botei não Eu mesma não Mas é importante um desafio desse na vida da pessoa E pra que eu quero isso também? Que interessa a mim Eu não me interessa essas coisas não Dona Aparecida A senhora conseguir passar o dia parado E passar no teste Você vai ser contratada com manequim de funerária, ó Olha Me desculpa aí Desculpa Vai procurar uma lavagem de roubo Que você quiser, seu desocupado Eu não tenho tempo pra essas coisas não Vai tomar no Manequim de funerária Será que fogoar, hein? Será, hein? Alô Aparecida se inscreveu no site pra fazer o desafio e agora fica no escuro e banho aí, viu? Você que vem com coisa pra cá, rapaz E eu tenho brinde, eu tô com o seu número já, tá? Tá Tá ligado? Tá ligado Tá ligado aqui na tomada, mostrando que você ligou pra mim, tá vindo? Eu liguei pra você, c**** nenhum, rapaz Ligou Eu não, eu nem sei o que é isso Tá Tá ligado? Eu não sei o que é Eu nunca liguei pra tu, meu Vai se danar Vai pro inferno O diabo que te leve pras profundezas dos infernos Eu vou mandar essa vaga pra você Pra ser manequim de jumento Pra atrair os jumentos Manda tua mãe ficar parada debaixo dos jumentos Fila da p*** Fim de ra... É uma coragem massa Pegadinha do Moção Pegadinha do Moção Muito obrigado a você que está limpando o face de gato em praça pública Você que é orientador de galinha que bota ovo nas capoeiras Eu peguei muito ovo na capoeira Ovo de peru, ovo de pato Que um amigo meu, que hoje é de avogado, que ele pegava ovo de galinha quente da cloaca de galinha e trocava pro Dindin É Ô, vai pra dentro Olha só, mamãe, vamos ligar aqui e vou, se a pessoa pegar E vocês ajudarem, acho que é muito desculhambação que eu vou levando Eu também, meu filho, eu quem levo mais sou eu Eu vou te chamar que espera, cai tudo em mamãe A mamãe leva mais, né mamãe? Eu levo mais do que você Eu tenho muito orgulho da senhora, viu mamãe? Eu vou te mais Alô Opa, tudo bom? Tudo bem Aqui é o Zé de Boga, é porque eu tinha que falar com o Ailton Você pode chamar ele, por favor? Eu vou chamar Mas tá tudo bem, né? Tudo bem Eu chamo ele aí Minha Deus, eu tô animada Daqui a pouco vai ter tanta raiva, né? Alô Opa aí, o Tuto, como é que tá? Tudo bom? Tudo joia Eu já sou aí, até porque é o seguinte, tinha um pessoal pra comer aí Aí eu queria saber como é, é café, almoço e janta, é? Faz almoço e janta E no caso do almoço, tu tá fazendo por quanto aí? Sendo muito é R$3,50 cada almoço Mas tu prepara o prato já feito com a carne, né? É Diga uma coisa, é R$3,50, é? É E janta? É R$3,50 também Eu sei E o que é que tu faz assim pra janta, esse tipo de comida? O que é? Arroz, feijão, bife, essas coisas assim Ah, né? É, no almoço pode ser frango Na janta pode ser bife Dependendo do jeito, né? A pessoa pode escolher, né? É Aí tu veja só, o negócio é o seguinte É porque nós tira levar o pessoal em quantidade pra comer aí Aí o senhor não podia fazer um desconto, não? Rapaz, é porque esse preço é o normal mesmo Não tem como fazer um menos, não? Tem não Mesmo pegando assim, almoço e janta, não tem como dar um desconto? É que nos outros cantos tá R$4,00, R$4,50 E o rapaz é tirando já o desconto Aí não tem como abaixar mais que isso, não? Tem não, porque eu já tô levando, pensando pra um rapaz lá a R$3,50 E assim foi baixar Porque eu queria R$4,50, né? Eu sim Aí eu fiz com a merenda a R$4,50 Aí no caso, comer a merenda, é isso? É só um pão, um ovo, um copo de leite Aí tudo dá R$4,50, é? Eu fiz pra ele a R$4,50 Mas R$4,50 como assim? Tem o quê? O almoço O almoço com o pão e o café Ah, acho que eu entendi Entendeu? Aí tu tem suco aí? Suco tem Qual é o preço do suco? Não, na hora do almoço a gente bota o suco Ah, é de graça? É Ah, sim, tá certo Aí como é que eu faço, né? Pra acertar com você, eu vou aí? Quer vir, pode vir Mas você fica até que hora à noite aí? Até dez horas Ah Hoje já podia ser ou como era que era? Não, hoje nem com o pessoal a hora dessa Agora todo mundo já jantou Aí como é que eu queria saber assim A forma de pagamento, como era? É, eu exijo um adiantamento pra eu comprar carne, né? Pra deixar já no jeito Com o outro rapaz lá eu também fiz isso aí, né? Foi, né? Um adiantamento de cem reais pra comprar carne Pra não faltar pros almoço deles, né? É, mas quase O que é obrigado mais é a carne, né? Sempre tendo a carne a gente ir Com o arroz a gente vira, né? Bom, deixa eu notar aqui Que eu tô saindo daqui pra pouco aqui do trabalho aí Qual é a melhor hora que eu ia passar pra conversar com você? Pode vir qualquer hora, sem problema não Qualquer hora é hora, né? É Mas qual é que você, né? Hã? As tuas doutoros, tá vindo As tuas doutoros, né? Oi? As tuas doutoros, não foi as minhas, né? Como é que é? Teu joan, quem tá você falando não é meitilo, né? Meitilo o quê? Tu não é meitilo, né? Rapaz, parei o seu c... Hã? Parabéns, perroa! Parabéns, perroa! Parabéns, perroa! Rapaz, pense numa poupa eu querendo ajudar a ver aí. Pois não, rapaz, pegou a óbvia. Alô? E o que foi aí que você desligou? Não entendi o que você falou. É porque eu tenho mentilo no seu nome. É no seu, seu viado. É mentilo que tá falando. Você é um viado mesmo, não é coisa. É isso, mentilo. Ó, tá sendo gravado tudo em aqui, esse negócio que você tá fazendo aqui, viu, filho rapaz? Eu vou aí, vou achar meia quilo ou quinhentas gramas. Venha pra ver se eu enfio o facão bem grande, seu peda da p... Meia quilo? Pergonha, safado. Não é demais, não, seu doido. Ignora, que você tá tentando ajudar. Seu selvagem. Parabéns, pegou a... Parabéns, pegou a... Parabéns, pegou a... Parabéns, pegou a... E aí, até pegou a... Não vai ajudar mais ninguém, não, meu filho. Não vai ajudar mais ninguém, não. Vou mandar eu tô cansado. Ele é no... Pô, mandou a rir pra USB da senhora. Meu Deus, tá velho. Alô, quem tá falando? Quem tá falando, minha senhora? Eu tô só escutando. Fala. Não, fala a senhora. Eu tô dizendo que aí tá só me escutando, né? E o que é que você fala assim com os caras daqui? Eu quero falar com a gente. Caça de família, né? De rap... Não. Não, viu? Eu quero só comprar comida aí. Aqui tem comida, pô. Se atendimento vai, paba, eu. Você quer que eu lhe departe, seu car... Quero, você departe o almoço de graça. E fala que é você que eu quero lhe denunciar, nem tanto, juiz. Ah, eu sou cliente de vocês aí, viu? Cliente não, seu coro, se vergonha. Ah, aí, peraí, peraí. Ainda cabe essa confusão. Seu marido é meio quilo. É o seu, filha da... Eu sou a égua. É demais, é demais. Ele é filho de uma bandida. Não, eu sou bandida também, não. O senhor tem dado esse vício pra um bocado de delegado. Não ligue mais, não, meu filho. Eu não me arrasto, não. Não ligue, não, meu filho. Não ligue, não, pelo amor de Deus. Só aí, não, senhora, fica mais mais, filha. É, ligado. Oi, cadê meu quilo? Deixa eu falar com ele aí, por favor. Ai, fala com a p*** que pariu, seu relaxado, sem vergonha. E oi, seu metilo. Que dano, porra. Com respeito. E te conheço aqui, seu c***o. Se você não vai, me respeite. Pô, velho, o quê? Véio, sem vergonha, corno. Desenrespeito. Corno sem vergonha. São homens. Corno sem vergonha. É, já que eu sou o quê? A polícia veio ali pra falar com você. Oi? A polícia veio aqui pra falar com você. Oi? Socorro. Eu vou dizer à polícia que você tá escondendo meu quilo aí. Pois vem. Ah, eu queria cair. Vem aqui, seu homem. Onde é que você tá? Diga onde é. Eu tô aqui, na minha casa. Pois eu tô indo aí agora. Pois vem, corno. Eu não vou comer mais nada aí, viu? Vai comer a b*** da mãe que pariu. É, agora eu vou aí, viu? Pois é, é querendo. Agora eu não vou mais não, porque eu nem como aí, nem pago mais, nem vou ser mais cliente. Não vai ver a custa do senhor não, seu corno. Vocês perderam um cliente. Pois é, eu perdi até cem na sua marca. Ah, tá na boca, viu? Isso aí eu já adoro. Tá na boca o quê, sem vergonha? Somo daquilo. Cuidado na sua vida. Ah, eu sou um cliente. Ih, faça o favor, não ligar mais pra cá, seu corno, sem vergonha. Eu tô pensando que eu sou um cliente. Eu não tenho vergonha. Ah, eu vou aí, viu? Vem, vem agora. Aqui tem dez homens lhe esperando. Mas o que é nesses dez homens que é meio quilo? Seu irresponsável, sem vergonha. Ah, rapaz. Que vergonha dessa cara, seu corno. Ah, eu sou um cliente, eu respeito. O cliente na sua marca é bonito, tudo no seu c... Eu respeito, ele é de bofe, ah. Pela da c... safado. Ah, tu tá querendo que eu vá comer aí? Eu não vou mais. Ô, bicho, é devassa, meu filho. Melhorou a pressão do senhor. Ô, homem, a rejuana é mulher, a marinha. Que coisa? Homem e homem. Pegadinha, como são? Eita, chegou a hora. Pegadinha, como são a hora. Agora parem tudo que a gente estiver falando. Aumente até aí o som do ônibus das planas alternativas da mototaxa. Ele está aí agora o camelô. Obrigado pela direção. É porque pode palascar na mamãe. Mamãe, minha brother, fique triste não. Eu tô triste não. Eu sei que pegadinha. Pode vir quente que eu estou fevendo. Eu vou ligar aqui para a sua ali. E vou ver o que aconteceu. Como é que é atrás? Não, 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 não. A menina dela é mingau. Deve ser mingau. Pode palascar na mão. Alçando o Paulinho presunquinho. O Mané Mago de vela. Eita, tá me chamando, irmão? Donilo, tá por o goiabeiro. Obrigado pela minha. Vamos lá, vamos lá. Mingau, mingau. Vamos ver. Oi. Opa, quem tá falando? Quem tá falando? Sim, a sua ali é? É. Opa, a sua ali. Como é que tá, hein? Eu tô bem. Quem é? O meu, tá acontecendo um negócio aí com o menino. Ele não tá bem, não, viu? Quem? Hã? O que que tá falando? Não, é porque, sua ali, se acalme. É que eu lhe dei para avisar que aconteceu um pequeno problemazinho, sabe? O que que tá falando? Eu sou eu, se acalme. O que que tá falando? Sou eu, sua ali. Sou eu quem? Eu sou o parente de vocês. Mas eu não sei quem é o parente que você diz. Não, é perto de vocês. É porque... Nossa... Ai, meu Deus. Sim, se você tá falando de ondem mesmo. Não é ondem não, sua ali. É ondem. Ondem é quando tem várias pessoas. Aí já é um verbo mais superfeito da terceira pessoa. Eu, tu e nós. Por que que você liga pra bestar desse jeito? Não, bestar não. Eu tô tentando deixar bom humor, porque eu tô ligando pra dar uma notícia fatal e você fica aí com brincadeira, né? Não é ninguém, não. Alô? Opa. Diga. Quem é? Quem é? Alô, quem fala? Bora com a bomba. Oi? Não, não é oi, não. É zói. Oi é só, quando é só um. Oxe. Amigo, chama isso ali, por favor, pra falar com ela, porque o senhor pegou o telefone. Pra que, rapaz? Pra explicar a ela o que foi que aconteceu. Aconteceu aonde? E o quê? Aqui em casa, porque as pessoas estão nervosas, aí não estão escutando direito, aí fica só com o negócio de... Mas e onde é a sua casa? Amigo, chama isso ali aí ligeiro, porque eu tô ligando pra ela, eu peguei três reais emprestados na rua, eu já tô aqui, acabou nos créditos, afitando já. Acontece, não, rapaz, eu não sei o que é, não, rapaz, venha, venha cá. Ah, rapaz, uma brincadeira de mau gosto dessa, rapaz, todo mundo aqui preocupado, o povo chorando, e você aí sem querer passar pra sua ali. Oxe. Oi? Suali? Sim. O negócio é sério, viu, sua ali. E o que é? Ah, vocês ficam enrolando aí, não quer atender, fica com o negócio de sei o que, não sei o que. Aconteceu um acatrasto já aqui, sua ali. E o que é? Você não sabe o que foi, não, sua ali? Não. Ai, meu Deus do céu, mas eu fico até meio assim, porque eu não sei o que eu digo, né? Não, pode dizer. Você tá nervosa, não? Pode dizer. Você tá nervosa, tá? Não, tô não. Suali, você tá calma? Tô. Oi, sua ali, pedi de dormir, você não tem problema de pressão, não, né? Fecha a porta. Não, pode ir, pode. Diz logo. Já que o pessoal fechou a porta aí, agora eu posso falar? Pode. Eu sabe o que foi, sua ali. Sim. Quando foi hoje, eu tava dormindo. Sim. Aí eu abri o zóio, eu acordei. Aí eu peguei, eu senti um negóciozinho dentro de mim. Aí eu dei assim um arroto. Sim. Aí quando eu fui passar, ela tava tudo escuro. Aí eu vi que passava uma pessoa com força me pegando e fazendo uma chupetinha. Aí quando eu vi, não era um menino, tomando mingau. Porque não é tudo mingau, né? A menela, a menela, a menela, a menela. Se o telefone não quebrou, ela vai explodir. É, no mingau. Parabéns, pegou-a! Parabéns, pegou-a! Paralala, 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 parabéns, pegou-a! Aí eu interpretando um sonho, seu piquinho. Você querendo ajudar. Sua inimiga. Oxe, oxe. Opa! Amigão, o que foi que aconteceu? Aí eu tava dando um plato, tocando as ideias com o Sueli, a ligação caiu, o que foi, hein? Depois se identifica, pra ele tentar falar com você. Não, amigo, infelizmente, eu nem sou daqui, nem vim pra ficar. Você tá levando um negócio citado pro outro lado, cidadão. É porque minha casa é pra lá, eu tenho que ir pro outro lado mesmo. Eu lhe descobri bem aí, eu lhe dou uma pisa bem aí. Me deixe de violência, eu quero só falar com o Sueli, chama ela aí. O que você quer com ela? Não, eu quero saber se o mingau tá quente ou tá frio. Eu, eu, quem sei, tu tem coragem de topar comigo, de frente? Rapaz, só se eu vim é por aqui. Pois eu vou aí no instante, diz onde é que você tá. Não, melhor me dizer, não. A gente se encontra pela coincidência, meu amigo. Coincidência não, c******. Eu, tu, eu, 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 diz agora que eu quero dar uma pisa, pegar no meio da rua, dar uma pisa no meio da rua. Amigo, pra ter ocióide. Bora, 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 topar no meio da rua, vagabundo. Bora? Topar, tava onde? Bora, topar no meio da rua, vagabundo. Como é isso ali? Ô, bicho do c******. Tu tava, tu é viado, bicho. Ah, eu sou um homem. Quer dizer assim, tu é homem, nada, se tu fosse homem, tu tava aqui, nada, vagabundo. Amigo, eu sou um homem. Tu é um viado, aqueles viados baratos, rapaz. Ah, mas eu sou mais velho que você, eu respeito, viu? Tu é mais velho que... É, que é bom, que é viado, viado é bicho mais velho mesmo, vagabundo. Você devia me respeitar, viu? Respeitar viado, rapaz, tu bicho doida da bundona. Tá olhando, hein? Eu tenho vontade de topar um cabra que nem tu no meio da rua que me dá uma pisa nele, bem no zóio. Não zóio não, é olhos. Vagabundo, malandro. Mas malandro, não. Mas tu não é malandro o quê, tu é porque as vagnitas que é malandro, rapaz. Eu sou um trabalhador. Tu é trabalhador, vagabundo. Tu é trabalho desse jeito, bicho. Se causa que fazer, a barca é ditadura, meu bicho. Bicho é nojento, né? É isso. Não é nem peça de mangará. Esculpa o senhor. Eu quero ajudar. Você é um velhinho tão bom. Você não merece isso, não. Não é, senhor. Não me dá. É, alô Opa Quem tá falando? Ai, por gentileza, a última vez que eu tô ligando Eu queria falar aí com o Mingau, por favor Deixa que a polícia venha atender A polícia já vem bem ali, você manda chamar Eu aproveito e quando o soldado vim Diga aí pra trazer uma colher de pau pra mexer o Mingau Ele tá passando a sala do Luizinho Meu nome é Luizinho mesmo Quem é Luizinho? Aquele que tapou o seu buraquinho É, né, fela da p*** Vai tomar teu c***, rapa Fala o nome Opa, tudo bom? Quem fala? Opa, tudo bem? Quem fala? Amigo, eu vou dizer que o senhor é pessoa muito educada Eu tô anotando pela voz Me dá no tio, sai de Mingau, por favor Vai tomar seu c***, fela da p*** Porque tu não diz quem é você É, que foi teu filho? Ele é um homem que nem eu Ai, fala embaixo, viu? Fala embaixo não, porque eu quero logo lhe prender, vagabundo Alô? Alô? Opa, alô? Toma, toma, toma Segura aí, segura Dá alô aí pra ele, dá alô O que é? O que é? Alô? 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 Tu tá adiando uma polícia Desde o que tu disse pra mim, cabra safadense Safado, corno, sem vergonha Tu tá adiando uma polícia agora Alô? Eu não disse nada, não Alô? Ó, senhora polícia, o senhor me desculpe Mas eu acho que tão passando aí um troço, uma coisa pra casa dela E ela tá confundindo comigo Que é a primeira vez que eu tô ligando é agora É, né? É, porque eu tô ligando agora, o senhor tava dando é culpado E eu liguei agora, e quando eu disse a alô, ela já foi me desculhambando já Como é o seu nome? Meu nome é professor Jair Você é de onde? Eu sou de paz, eu não gosto dessas coisas, não Eu tô revoltado O povo que fica ligando aí pra casa dela, passando o troço pra ela, viu? Não é você que tá passando, não? Não, eu tô ligando agora, seu polícia, é a primeira vez Ai, quer ver, o senhor quer ver? Passa o telefone pra ela, pra ela escutar a minha voz Que ela vai ver como não sou eu, passa aí pra ela O telefone pra ela? Ih, pra ela escutar, pra saber, se é a mesma pessoa que tá passando, troço Passa aí pra ela Fala, cabra safado, você vai pagar na cadeia Mas se eu tiver preso, você leva o mingau pra mim Safado, corno, sem vergonha Olha, eu já sei que você não é nem corno, é viado, viu? Eu já sei que você não é nem corno, é viado, não é nem corno, é viado, 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 vi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto